As imagens mostram o grupo no posto de combustível. Pelo menos seis pessoas aparecem no vídeo lutando contra um cliente que estava com uma camisa do Corinthians e o frentista que estava de camisa azul e um avental. O trabalhador aparece segurando um objeto. Ele tentava apartar a briga. Entre os suspeitos estão duas mulheres. Toda a confusão aconteceu em um posto de combustível do setor Bueno, por volta das 10 horas da noite da segunda-feira. Segundo testemunhas, o objetivo dos criminosos era retirar a camisa de time do cliente. Eles já tinham saído do jogo e foram até o posto abastecer as motos. Viram o indivíduo com a camisa de uma torcida rival, de outra torcida, tentaram agredir esse homem, tomaram sua camiseta e o frentista foi apenas intervir, foi apenas separar essa briga. E o que ocorreu foi que o frentista foi o que mais apanhou, machucou e teve lesões extremamente graves. Luiz Gustavo Ribeiro, da Silva Paixão, foi atingido por inúmeros golpes de capacete na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo a mulher do frentista, Luiz Gustavo teve traumatismo craniano e aguarda por uma vaga na UTI. Quando eu vi ele naquela situação, fiquei desesperada, acompanhei ele com o SAMU até aqui para dar entrada no hospital e aqui ele está até agora. No primeiro atendimento foi soltada uma nota que ele já tinha feito procedimentos dentro do hospital, não é verdade. Inclusive, até agora eu não conversei nem com o médico para saber a situação dele, como que ele realmente está. O homem que estava com a camisa do Corinthians também teve cortes na cabeça e outros ferimentos pelo corpo, mas foi socorrido e liberado. A polícia militar já identificou suspeitos e prendeu um homem que estaria se preparando para fugir. Nós conseguimos pegá-lo no momento em que ele já estava se evadindo com mochila, com roupas, ou seja, ele realmente ia tentar fugir. Esse indivíduo aí, cumpre ressaltar que ele já tinha passagem criminal, responde pelo crime de roubo, e agora mais essas duas passagens criminais, ou seja, o indivíduo aí quanto mais na vida do crime. Luiz Gustavo trabalha no posto há oito meses e, segundo a mulher dele, o frentista era o único funcionário do lugar na hora da confusão. O casal tem dois filhos pequenos. Aflita, ela espera que o marido consiga o atendimento necessário logo e que todos os envolvidos na confusão sejam presos. Os meus filhos estão desesperados querendo saber a notícia do pai. Eu também estou, porque eu estou aqui desde as 11 horas da noite de ontem, sem saber a notícia, e eu quero notícia e justiça.